Essa vai pra meter a rapinha, vamos embora Eu vou marpar e botar o meu bom A Monate está lembrando da abração Eu vou me levantar Ezan, e Dan, e Dan, e instruments Você me fará Quando eu só eino de novo Eu vou me levantar E entrar e eu vou me levantar E o seu pôde aí Deixa eu me alegrar E a golpe E se manter a dor Eu me rasa e Отed sputama E não meøse Tá quủa Tá quýtā A CIDADE NO BRASIL Eu vou faltar meu pó 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri